Uma verdadeira multidão se reuniu no centro da cidade para dar boas-vindas ao ano de 2013. O evento, organizado por meio de uma parceria entre a imprensa, comércio e a nova administração municipal, contou com a presença de milhares de rolimourenses. A festa teve início com o show gospel. Logo depois, os rolimourenses assistiram a uma grande queima de fogos. É um momento especial, realmente hoje, a festa da virada, programas evangélicos, depois música sertaneja universitário, e depois, é claro, a grande queima de fogos à meia-noite. É um momento tão especial, é um momento que você busca esperanças para o novo ano, e isso tem que vir com festa. Logo depois, a animação ficou por conta da banda Rocha E. A população aproveitou para fazer seus desejos para o ano que está começando. Deseja que seja muito bom, muito feliz. Para divertir, passar a noite tranquila, né? A gente ficar em casa não dá, tem que divertir, né? Para Deus me dar saúde, felicidade e paz para minha família e todos nós, para a nossa comunidade.